Bom, aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, está programado para as aulas na rede municipal iniciar no dia 21 agora. Porém, é uma preocupação dos pais quanto ao transporte escolar. Como que está, se foi feito realmente, a vistoria nos ônibus, como é que está essa preparação para transportar esses alunos. A gente vai conversar com o Daniel Nunes, que é diretor de transporte aqui do município, e vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Daniel, transporte escolar, como é que está essa situação, já preparado para a volta às aulas? Bom dia, Mário. Não, está tudo certinho, está tudo pronto, as autorizações, está tudo certo para começar agora na segunda-feira, dia 21. As vistorias que sempre faz antes, foi feita também? Está tudo, tudo pronto, tudo certinho para reiniciar. Hoje o município tem quantos ônibus disponíveis para fazer esse transporte? Então, Mário, a gente está em torno de 20, 23, 25 ônibus, porque nós temos 22 do terceirizado e temos 3 do município. E há uma parceria também, município e Estado, para o transporte desses alunos? Trabalhamos em convênio com o Estado. Agora, Daniel, outra preocupação também é quanto à segurança dos alunos, até mesmo por causa da Covid. Como é que vai ser feito esse transporte dos alunos para evitar uma aglomeração, enfim, toda essa situação? Então, Mário, continua normal como foi, como parou, né? A gente parou, estava já puxando 100%, eu creio que volta normal como dentro da sala de aula. Mas com os cuidados, com o gel, né? Aferindo a temperatura. Vai ter alguém do ônibus já monitorando, controlando? Tem o monitor com o aparelho de aferir a febre, né? A temperatura e com o álcool, gel na mão, tudo certinho, tudo. E nas escolas também, né? Vai estar tudo usando os IPIs, né? Daniel, quanto a essas linhas, onde há essas pontes, que porventura, né? 188, que a ponte acabou roubando, outros lugares que as pontes estão precárias, como é que eles vão trabalhar nessa questão? Então, Mário, a gente vai, no caso da 188, a gente está pensando em pegar 184 aqui norte, no travessão, vir até ela, ir até no 15 e voltar e retornar para a escola. Essa é a mais que nós estamos com dificuldade, né? Porque ela é no começo, acho que ela é no 4. Então, vai ter que trabalhar, ser uma logística, para não deixar esses alunos em casa? Sim, com certeza.